Oi, oi, bom dia! Sejam bem-vindos de volta aqui ao canal, a mais um vlog. Hoje estamos indo fazer um passeio de um dia, né? Eles chamam de Day Trip pra Belfast, que é a capital da Irlanda do Norte, e estamos saindo aqui de Dublin, que é a capital da Irlanda. Estamos caminhando pra estação pra pegar o trem, explorar um pouquinho lá da cidade de Belfast. Vocês sabem que é muito interessante, eu não sei o que esperar, mas vamos explorar então juntos essa cidade. Não reparem na minha cara de sono, já estamos no, sei lá, 12º dia de viagem, todo dia fazendo muitos passeios, caminhando muito, a gente vai chegando no final e já vai ficando um pouquinho mais cansada. Mas estamos aí, vamos conhecer novos lugares, ter novas experiências. Ah, e já tem bastante vídeo no canal sobre essa viagem, então se você ainda não viu os outros vídeos, tem vídeo de Londres, de Bristol, de Stonehenge, do País de Gales, então assiste aí também, se inscreve aqui no canal e vamos viajar. E olha, no vídeo que eu fiz sobre Dublin, eu acho que eu não cheguei a mostrar esse metrozinho, né, que eles chamam de Luas, que é igual o nosso VLT no Rio de Janeiro. Ele vai andando aqui pela cidade, mas a gente acabou não pegando ele, porque não pode pagar na hora, você tem que ter um cartão e enfim, a gente fez tudo a pé mesmo aqui. E aqui estou com a minha companheira de viagem. A gente está tentando treinar inglês, então a gente está falando inglês entre a gente. Só estou falando português mesmo aqui com vocês, porque por fora é só inglês. Vocês fazem o mesmo aí quando vocês viajam, vocês tentam falar o máximo possível de inglês. Mesmo quando é com um brasileiro que viaja junto com vocês, eu tento sempre fazer isso. Nem sempre dá certo, né, porque a gente acaba esquecendo muitas vezes. Mas está ótimo, pelo menos a gente tenta. At least we try. Yeah. Chegamos na estação e vamos embarcar. O trem já está ali. Eu acho que é aqui. Isso. Bom, eu vou aproveitar esse trajeto de trem, que dura cerca de 2 horas e 15 de Dublin até Belfast, para contar para vocês sobre a conflituosa história desse país. Para ser sincera, eu não sabia quase nada sobre a história da Irlanda do Norte até eu fazer essa viagem. A gente não estuda muito por aqui e quando a gente estuda é de uma forma muito superficial para entender realmente o que se passou e o que se passa na região. Estamos aqui no trem agora e a gente vai passar pela divisa da Irlanda com a Irlanda do Norte. Já dá para ver que aqui é bem mais verdinho, tem bastante área verde e uma região um pouco mais montanhosa também. As próprias montanhas que fazem a divisão da Irlanda com a Irlanda do Norte. E daqui a pouquinho então a gente chega lá em Belfast. Vou deixar vocês com um pouquinho da nossa vista aqui do trem, que está ficando cada vez mais bonita. E apesar de ter ido até lá para conhecer o país, eu tenho uma dica muito boa para vocês, que é de um filme que eu assisti no meu voo de Dublin para a Escócia. O nome do filme é Belfast. É um filme recente, mas que conta a história dos anos 60, dos conflitos separatistas da Irlanda com a Irlanda do Norte. A gente está aqui em frente ao St. George's Market, só que ele está fechado, ele só funciona durante os fins de semana, de sexta a domingo. Como a gente veio aqui numa quarta, realmente vai estar fechado. Então aqui do outro lado da rua está o City Hall, que é a prefeitura aqui de Belfast. E eles têm uma sala de exibição, uma mostra que conta um pouco da história de Belfast. Então a gente vai lá dar uma conferida agora, vamos atravessar aqui a rua. E fora isso, só a construção aqui é muito linda. Tem um jardim muito bonito também. E vamos entrar aqui para mostrar para vocês? Mas olha, já adoramos essa praça aqui em Belfast. Fica bem no centrinho, bem na entrada mesmo da cidade. E eu acredito que uma day trip não vai te fazer entender tanto quanto assistir esse filme, que realmente vai te trazer muita clareza sobre a história da Irlanda do Norte. Mas vamos ficar aqui nesse vlog então, com um pouco das paisagens, das construções. E aqui na entrada principal da prefeitura a gente vê a estátua da Rainha Vitória. Cúpula lá em cima também. Tem um desenho assim, muito interessante. E a gente deu muita sorte porque está um dia lindo aqui, olha. O céu com poucas nuvens. Ótimo dia para passear aqui em Belfast, já que a gente só vai ter um diazinho. Então vamos embora conhecer. Minha mãe está aqui tirando foto. A gente quer entrar para conhecer um pouquinho da história da Irlanda do Norte. Porque aqui houve muitos acontecimentos nos últimos décadas, entre 1960 e 1990. Movimentos separatistas, entre católicos e presbiterianos. Então a gente vai ver um pouco mais a fundo essa história aqui na prefeitura, que eles têm essa sala de... Acho que é mais de uma sala, né? Uma exhibition. Uma... Como é que fala mesmo? Exibição em português? Não, não tem um nome. Esqueci agora. Mas vamos embora. Vamos lá para a gente não perder tempo. E olha, eu confesso que eu fiquei bem impactada com essa entrada. É muito bem conservada e gratuita. Aqui, por exemplo, olha. Fala que em Belfast muita gente morreu de tifos e cólera nos anos de 46, 47, 48. E aí esse vitral aqui, então, é para representar esse período de fome, de morte. E esses vitrais que você vai encontrar logo que você entra, já contam um pouco da história, né? Por meio dessa arte nos vidros, que é muito interessante. E olha o reflexo no chão. Mas é quando você entra nas salas de exibição que você vai ver os documentos, as maquetes, o planejamento da cidade, do Titanic, que foi um navio criado lá em Belfast. Foi de lá que ele saiu, para quem não sabia. Tem até um museu inteiro só dedicado ao Titanic lá em Belfast, mas a gente não visitou. E, é claro, a história dos conflitos, né? Que eu contei para vocês, que vocês podem assistir no filme. Também são narradas aqui por meio de textos e fotos. E olha que legal esse mapa de 1897 da cidade de Belfast. É um mapa ampliado. Eles fizeram um adesivo no chão. Bem legal, olha. E a gente está por aqui, pelo centro. Tentar encontrar. Então, eu achei que essa exposição dentro do City Hall faz muita diferença para você pegar ali o básico, né? Da cidade e da história do país. É muito bem montadinho, com bastante informação. Apesar de ser tudo em inglês, dá para entender bem. Além de ser todo novinho, com bastante interação também. Principalmente para quem gosta de história, eu acho que vale muito a pena. Olha como é grande. Aqui na parte de trás ainda tem todo esse fundo aqui. E assim como em outros lugares da Europa, fica cheio de estudantes e pessoas nos gramados, sentados e lendo um livro, estudando, conversando ou até mesmo comendo um sanduíche. Mas esse não foi o nosso caso. Estamos deixando aqui agora, ali, a prefeitura, que é o City Hall, e indo em direção à Victoria Square. E lá a gente viu, então, que tanto a Revolução Francesa, quanto a Independência dos Estados Unidos, inspiraram o senso de patriotismo irlandês. E a exposição... Depois eu vou saber. E a exposição também mostra um pouco sobre a Primeira Guerra Mundial, né? Que eles tiveram bastante voluntários, jovens, para a Primeira Guerra. E depois fala também sobre a modernidade, né? Como que depois da Primeira Guerra, Belfast se reergueu e virou o que é hoje um polo de indústria. Aqui tem a Gucci, ali tem a estrada de vários. Essa rua aqui é ótima para fazer compras. E agora a gente está entrando numa espécie de galeria aqui, que tem, olha, Rolex, bem chique, várias lojas de relógios, joias. Aqui é um lugar para comer, café. Olha que lindo, olha aqui o teto. Nossa, muito lindo. Tá gostando de Belfast? Muito poder, grande, muito alegre. Você colocou no timer para tirar a foto minha? Eu vou tirar do timer, calma. Agora tira. Agora estamos chegando então aqui no Victoria Square, que é um shopping também bem legal. Acompanha todo o estilo da cidade. E bastante movimentado nessa terça-feira, olha só. Tem muitas lojas legais assim, que tem em vários lugares da Europa, né? Eu recebi a indicação de uma amiga de ir nesse shopping e subir até o topo dele, onde tem um domo. E agora a gente pegou o elevador aqui para o terceiro andar, onde tem esse domo, né? Eles chamam o domo. E você tem uma vista de 300... Não 370, mas uma vista bem ampla, assim, da cidade. E olha só, vou tentar mostrar um pouquinho aqui, mas não é a mesma coisa no vídeo, né? Mas vale super a pena vir aqui para você ter uma ideia de como é distribuída a cidade. E ir para subir aqui é de graça, então é bem tranquilo. Com certeza vocês já vão estar aqui no Victoria Square e vão subir então para a terceira vista. Hoje está um dia lindo, então a gente tem muita sorte. Belfast não é uma cidade muito grande, o centrinho é pequeno, então dá super para você conhecer assim de cima. Paramos para comer aqui agora no Pizza Express. E estamos tomando uma limonada também. Aqui mesmo dentro do Victoria Square. Depois a gente pede outra, porque não é muito grande. É por pessoa, eu acho. E aqui tem um cinema bom, Odeon. Agora a gente está saindo aqui do Victoria Square e tem essa fonte que é de 1870. Ela foi restaurada, pintada e ficou assim, ó. Que dá bem de frente para a entrada, para uma das entradas, né, do Victoria Square. Aqui era para ter uma água, né, mas enfim, é a fonte Jaffe. E olha que interessante, aqui você toma cerveja do lado de fora do bar, assim, nesses banquinhos. Agora saímos do shopping e estamos indo de barriga cheia finalmente. Estamos indo em direção ao... Como é que é o nome? Do Cathedral Square. E lá tem então a Catedral. É um dos pontos principais também da cidade. E de lá a gente vai tentar ver o Rio antes de pegar o trem de volta. E aqui, então, no meio desse cruzamento, tem essa torre, que é a Torre do Relógio Albert Memorial. E a gente pode ver em todo o Reino Unido, né, essas estátuas e referências à Rainha Vitória e ao Rei Alberto. Inclusive aqui em Balfas. Chegamos aqui na região do Rio, então, mas não é muito interessante, não. Tem uns food trucks. Ali na frente tem uns pubs, uns negócios assim. O pessoal já está bebendo, então a gente vai dar uma olhadinha aqui e vai para a Cathedral Square, que é perto daqui também. Nessa hora do dia, o tempo já não estava mais tão bonito. Tinha bastante nuvem e acho que isso prejudicou um pouco a nossa vista para o Rio, né, para essa parte moderna da cidade. Mas mesmo assim, foi um passeio bacana, a gente caminhou. Chegamos então agora aqui em frente à Belfast Cathedral, que é um dos principais pontos turísticos aqui de Belfast. E aqui na frente tem uma pracinha, mas a gente achou muito sem graça, olha. É só um lugar amplo, não tem nada demais. Talvez no fim de semana o pessoal fique aqui andando nos quentes, sei lá. E o nome dessa catedral é Catedral de Santa Ana. Mas a verdade é que, pelo menos por fora, ela parece mais bonita nas fotos da internet do que aqui. Bom, infelizmente chegamos aqui e a catedral está fechada. Eu acho que fecha por volta das 5, como tudo aqui fecha. Então a gente deu uma olhadinha, tirou uma foto. Mas estamos voltando então para a estação para pegar o trem de volta para Dublin. E esse foi um day tour que a gente fez aqui de Dublin para Belfast. Eu indico vocês virem para terem uma ideia de como é aqui a capital da Irlanda do Norte, como é diferente de Dublin. Um cocô gigante aqui. Que também Belfast é conhecido pela arte de rua, né? Arte urbana, acho que eu já comentei isso. Então pelo caminho a gente vê várias artes interessantes. Dá para fazer um tour urbano aqui. E a gente vai entrar num beco aqui. Mas eu acho que é sem saída. O típico beco sem saída. Mas podemos tentar encontrar. Direito civil, né? Ó. Aqui tem bastante arte na parede. Ó, vou mostrar para vocês o outro lado, pera aí. Olha, então dá para vocês até fazerem um tour para ver essas paredes. E realmente a cena de grafite e arte urbana de Belfast é bem, bem forte. E aqui essa região então da Cathedral Square também é ótima para quem está procurando visitar um pub, um bar, uma coisa assim. Na parte da noite parece que bomba. E agora é a hora que o pessoal está saindo do trabalho. E indo então tomar a sua cervejinha do dia, né? Vai começar a encher agora. Mas infelizmente estamos voltando para Dublin, né? Mas é isso. Estamos super satisfeitas de termos visto aqui um pouquinho de Belfast. E toda hora a gente acha alguma coisinha aqui. Agora foi esse outro bequinho aqui. Essa ruazinha super style com os guarda-chuvas. Olha que tem essa rua de guarda-chuvas. E eles são coloridos e ainda são iluminados. Depois eu descobri que esse é um dos cartões postais da cidade. Mas então finalizando aqui, a gente ainda vai para a Escócia. Então vai ter vídeo sobre Glasgow e também sobre Edimburgo ainda no canal. E um lugar que eu recebi indicação foi aqui ao Pablos. Que dizem que tem um hambúrguer muito bom. Mas não vamos comer aqui hoje. E eu não sei se algum dia eu vou ter oportunidade de voltar em Belfast, né? Mas valeu muito a pena a visita. Eu gostei muito. Foi uma experiência incrível. Então é isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E acompanhem aí para verem os próximos também. E aí foi isso. Pegamos o trem de volta para Dublin. Quase não gravei porque estava bem cansada, para falar a verdade. Eu acho até que eu dormi nessa viagem. E a gente chegou de volta no hotel de Dublin, que era o The Samwell. Um hotel muito bom. E tinha esse restaurante que salvou a gente. E para fechar a noite, vamos experimentar a sopa de tomate deles aqui no hotel. E aí foi isso. E aí foi isso. E aí foi isso. Amém.